Salve galera do canal, estamos chegando para continuar os nossos comentários aqui do Bilator 222 a luta que eu vou falar agora está aqui, Juan Archuleta contra o brasileiro Dudu Dantas eu falei no vídeo aqui de pré-eventos que era uma das lutas aqui mais difíceis ali de você apontar um vencedor tinha muito equilíbrio realmente nessa luta e o Archuleta acabou conseguindo impor o seu jogo na luta de hoje e conseguiu um nocautão em cima do Dudu Dantas, ele nocauteou no segundo round na minha opinião eu não gostei muito aqui da atuação do Dudu Dantas hoje o Dudu que é conhecido pela agressividade, é um cara que busca sempre a luta hoje eu achei que o Dudu Dantas deixou o Archuleta ficar muito confortável tanto no primeiro round ali como no segundo round sempre o Archuleta foi o agressor, foi o cara que buscou mais a luta nos momentos em que o brasileiro tentou atacar, ele tentava atacar mais cercando não soltava tantos golpes, o Archuleta sempre tinha o controle e também o maior volume de jogo o brasileiro jogou muito ali buscando os contra-golpes, mas não funcionou não funcionou o Dudu Dantas na minha opinião embora ele seja um lutador que tem condição de lutar no peso pena eu ainda acho ele pequeno para a categoria embora a questão de altura entre ele e o Archuleta ali ficasse até meio parecido mas você via que o Archuleta era mais forte, tinha mais poder ali nas mãos tanto é que conseguiu capitalizar no segundo round o Dudu Dantas viu que o round já estava praticamente perdido e nos segundos finais ali do segundo round resolveu se arriscar numa trocação na curta distância, ele entrou com um chute e um jab e acabou tomando um cruzado ali no contra-golpe caiu apagado no finalzinho do segundo round mas ele já tinha perdido tanto o primeiro como o segundo round então foi para o tudo ou nada e acabou sendo nocauteado infelizmente o Dudu vem sofrendo nas suas últimas lutas teve aquela lesão lá na luta contra o McDonald's e agora voltou e novamente acabou sendo derrotado vamos torcer para que ele consiga encaixar mais uma vitória agora na sequência é um bom lutador, é um cara que eu gosto muito de ver lutando mas hoje não deu para ele, o Archuleta acabou saindo com a vitória comentei de outras lutas aqui deste Belator vou deixar em algum canto aqui a playlist com os outros resultados deixa o seu like, se inscreve no canal não podemos colocar as fotos aqui da luta infelizmente o Belator acaba tirando o vídeo do ar se colocar qualquer coisa então eu deixei somente essa imagem aí para vocês daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo aqui do Belator e até o próximo vídeo Vamos lá.